Quantos acharam o texto sagrado? Vamos ler, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jefferson, que escreveu esse livro maravilhoso, quem ainda não comprou esse livro, irmão, compre. Livro sobre prosperidade extraordinário. Que Deus abençoe a toda mesa diretora, a todos os irmãos que conheci, que tive o prazer de ter contato aqui, que Deus abençoe, pastor Adriano Alves, que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. Lucas 23, 46 diz assim, Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, dito isto, expirou. Tome seu assento, por favor. Eu compreendo que, ao ler o texto sagrado, olhe para mim, por favor, eu prometo ser bem objetivo, mas ouça a voz de Deus. Quando nós lemos o texto sagrado, você já se situa na Bíblia, em que momento das escrituras nós estamos. Nós estamos no momento em que o Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu preciso dizer e lembrar aos irmãos, de que nós só estamos aqui hoje, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós só somos crentes, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Esta igreja está completando 109 anos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi um momento muito duro para ele. Primeiro, Jesus estava sentindo uma dor terrível no corpo. Você precisa lembrar que o Cristo estava com os pés pregados, pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça. O seu corpo estava tomado de feridas, porque ele foi açoitado. Olha para mim. Você lembra que além da dor física, o Cristo também está sentindo uma dor na alma. Porque quem passa, zomba. olha para ele e diz, tu não é o Cristo? Tu não é aquele que destrói o templo e em três dias tu redifica ele? Sai da cruz. Te salva. Tu não é o Cristo? Se o Cristo se estica mais um pouco, ele olha para baixo e as pessoas estão jogando sorte para ver quem é que fica com a roupa dele. e eu não sei se você já viu as pinturas sobre Cristo, geralmente tem uma tanguinha sobre o Cristo, não é? Só que aquilo não existe. O termo vergonha da cruz se dá pelo fato de que os homens eram crucificados nus. pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se teve alguém que passou vergonha nesta vida foi Jesus. Por isso eu digo uma coisa aos irmãos, se você quiser sair da igreja porque você acha que passou vergonha, você tem toda a liberdade de sair. se a tua vergonha foi maior que a vergonha de Jesus. Se a tua vergonha não foi maior que a vergonha de Jesus, segue a tua caminhada carregando a tua cruz. O Cristo está passando dor no corpo, dor na alma e isso é perigoso e os homens não sabem. Por que que é perigoso? É perigoso porque Jesus olha para Pilatos e diz nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. Aí Jesus explica melhor quando conversa com Pedro porque Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco e Jesus olha para Pedro cura Malco e diz para Pedro Pedro se eu quisesse eu pediria ao meu pai e ele mandaria doze legiões de anjos você sabe quanto era uma legião? Uma legião era uma unidade de seis mil então doze legiões são setenta e dois mil anjos pastor por que essa informação é importante? Porque um anjo um desceu no arraial assírio e matou numa noite cento e oitenta e cinco mil homens agora irmão imagina Jesus está na cruz sentindo dor e aqui a conjectura do pregador tem setenta e dois mil anjos dizendo é só ele falar que a gente desce é só a gente falar que a gente acaba com essa palhaçada agora escuta só se Jesus manda uma palavra de juízo era setenta e dois mil anjos descendo não sobrava grego não sobrava romano não sobrava judeu era todo mundo exterminado só que Jesus disse uma coisa importante ele disse eu não vim matar o homem eu vim salvá-lo e é por isso que quando Jesus está no auge da dor nessa hora ele grita na cruz dizendo pai irmão nessa hora era anjo tirando a espada da bainha é agora que ele vai pedir pra gente entrar em ação mas enquanto os anjos pensam que é palavra de juízo Jesus está ensinando na cruz dizendo pai perdoa eles não sabem o que fazem sabe que Jesus está nos ensinando eu sei que a tua dor é grande mas na hora em que a dor física e a dor psicológica for grande não foca na tua dor foca no teu propósito se você focar na dor você vai terminar coisas que não podem ser terminadas você vai acabar com coisas que não podem ser acabadas é por isso que o eterno te trouxe aqui hoje pra te dizer aguenta tua dor e cumpre teu ministério olhe pra esse irmão que está do seu lado e diga pra ele não foque na sua dor Jesus está na cruz e ele continua ensinando dos dois lados de Jesus tem dois ladrões um ladrão à esquerda outro ladrão à direita porque colocaram Jesus entre dois ladrões porque naquela época um homem era crucificado com os céus iguais então ladrão morria com ladrão então da esquerda é ladrão o da direita é ladrão aí eles colocaram Jesus entre dois ladrões pra que quem passe é o da esquerda é ladrão o da direita é ladrão e esse daí esse daí eu não conheço não mas está entre dois ladrões deve ser ladrão o primeiro a ser acusado disso o primeiro pastor que tentaram chamar de ladrão foi o teu pastor cutuca esse pastor que está do teu lado e diz tu não foi o primeiro varão só que de repente o espírito entra em Pilatos aí ele diz escreve numa tábua este é Jesus o Nazareno rei dos judeus mandaram colocar a placa em cima da cruz sabe o que o espírito me disse tentaram dizer que o Cristo era ladrão mas aí vem Pilatos e diz ele não é ladrão ele é o rei dos judeus levanta tua mão pro alto fica tranquilo do teu bom nome quem cuida é Deus da tua imagem quem cuida é Deus do teu ministério quem cuida é Deus alguém crer que eu estou pregando não liga pro que falam quem cuida de ti é Deus aí tem o ladrão da direita e o da esquerda aí o da esquerda olha pra Jesus e diz tu não é o filho de Deus desce da cruz nos salva te salva Jesus ficou calado Jesus está nos ensinando pastor o que Jesus está ensinando tem coisa que não merece resposta tem coisa que a gente cala não é não é só acabar o culto eu vou chamar o pastor e eu vou falar um monte de coisa porque me chamaram disso me chamaram daquilo inventaram isso e falaram aquilo Jesus te trouxe daqui pra dizer tem que ser muito macho pra falar tem que ser muito homem de Deus pra calar segura a mão do irmão que está do seu lado e diz pra ele aguenta tua dor não, não sacode ele sacode ela e diz aguenta tua dor oh glória levanta tua mão bem alto pro céu levanta tua mão bem alto pro céu aprende a aguentar as dores do teu ministério a chamada não é fácil mas tem horas que a gente cala cala porque é hora de calar só que Jesus está ensinando aí o ladrão da direita olha e diz dos meus pecados eu me lembro hoje eu sei porque eu estou aqui e você sabe que a maneira mais eficaz de eliminar alguém de uma sociedade é matando essa pessoa então o que a sociedade romana está dizendo esse ladrão é tão ruim esse ladrão da direita é tão ruim tão ruim que ele não presta pra viver na Grécia nem em Roma nem na Galileia nem na Judéia nem em Roma mas eu queria saber do Senhor tem como o Senhor lembrar de mim quando tu entrares no teu reino eita levanta a mão porque eu quero profetizar tem gente aqui que sempre foi muito boa só que eu sei que tem gente aqui com testemunho pesado no mundo brigava no mundo roubava no mundo matava ah no mundo era terrível aí o diabo disse esse daí eu vou matar porque ela é tão ruim ele é tão ruim que merece morrer só que no dia em que o laço da morte estava feito o pregador perguntou cadê a primeira pessoa pra Jesus aí você veio hoje é um obreiro hoje é um pastor hoje é do ciclo de oração porque Jesus está nos ensinando não tem lugar pra ti na Grécia não tem lugar pra ti em Roma mas há lugar pra você no meu reino esses dias o meu irmão é um empresário muito abençoado pastor Isamar aí ele disse Aron eu vou pros Estados Unidos vou tirar o visto meu irmão tem dinheiro na conta tem empresa casa própria carro próprio negócios no Brasil quando ele olhou pro pro na entrevista pro americano você quer entrar nos Estados Unidos? quero americano olhou pra ele negado não vai entrar nos Estados Unidos aí o ladrão da cruz não tenho dinheiro não tenho nada meu nome meu nome tá na lama mas eu queria saber se dá pra entrar no teu reino Jesus olhou pra ele e disse olha teu nome tá sujo tua vida tá na lama tu tá morrendo tu não tem nada mas em verdade mas em verdade eu te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso levanta tua mão que lá vai a palavra profética eu não sei se tu vai entrar nos Estados Unidos eu não sei se tu vai entrar na Europa eu não sei nem se tu vai sair de Roraima mas uma coisa eu te digo o passaporte já tá com o carimbo aprovado você vai pro céu 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 ao pé da cruz porque Jesus continua ensinando Jesus continua Jesus continua no pé da cruz tem Maria Madalena Salomé a outra Maria João e Maria Mãe de Jesus olhando para a natureza do Cristo o Cristo tem duas naturezas 100% homem 100% Deus como Deus ele tem pai não tem mãe como homem tem mãe não tem pai e olha Maria foi chamada para servir Jesus ela tinha aproximadamente 14 anos de idade porque Deus quando foi escolher o útero para gerar o filho dele foi buscar no conjunto de adolescentes porque Deus usa todo mundo em toda faixa etária de idade Maria serviu Jesus desde a adolescência ela cuidou de Jesus enquanto homem criança adolescente Maria serviu Maria não é deusa mas ela foi uma grande serva de Deus e depois que Jesus começou o ministério Maria parou a vida e continuou servindo tanto que hora ou outra Jesus estava pregando numa cidade alguém olhava para ele e dizia Senhor tua mãe acabou de chegar na festa só que agora ela está ao pé da cruz e Jesus está morrendo pastor o que interessa de Jesus estar morrendo é porque quem sustentava Maria era Jesus tanto que Jesus falava mal dos fariseus vocês jejuam vocês oram só que quando é na hora de honrar pai e mãe cuidado pai e mãe vocês não cuidam então quem era que dava de comer para Maria? Jesus quem era que cuidava do que ela vestia? Jesus Jesus cuidava da mãe só que agora ele está morrendo e ela dedicou a vida toda para ele e mano eu não tenho dúvida que nessa hora o diabo chegou porque o diabo é terrível eu não tenho dúvida que ele chegou e disse e agora Maria trabalhou para ele na adolescência trabalhou para ele na juventude dedicou tua vida para ele agora tu está velha quem é que vai cuidar de ti Maria? fez tanto por ele agora ele vai morrer vai para a glória e tu vai ficar desprezada na rua da amargura na miséria só que Jesus está ensinando aí de repente Jesus olha e diz olha para João e disse homem aí João eis aí a tua mãe mulher eis aí o teu filho e o texto diz que a partir daquele momento João a recebeu como mãe na sua própria casa pastor eu não entendi vai entender agora Jesus estava dizendo para Maria você trabalhou para mim adolescente você trabalhou para mim sendo uma jovem você trabalhou para mim adulta e ficou velha me servindo eu não vou desamparar você oh alguém entendeu o mistério alguém olha para você indo para a igreja voltando da igreja está no culto de domingo é pela manhã na escola dominical é a noite na igreja é sábado ensaiando de dia na semana está na igreja alguém diz tu está perdendo a tua vida aproveita que tu é forte que tu é novo que tu é nova para cuidar da tua vida por isso Jeová te trouxe aqui e me trouxe de São Paulo para dizer para você cuide da minha obra eu vou cuidar de você levante a sua mão para o céu levante a sua mão para o céu Davi dizia eu já fui moço hoje sou velho nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência medigaruprão gasta a tua vida gasta teu tempo Deus vai cuidar de você olha para alguém que está ao seu lado diga para esta pessoa ela está precisando ouvir isso acalma teu coração teu Deus vai cuidar de ti pastor eu vim para cá mas eu estou passando uma luta Jesus já está resolvendo quando tu voltar para a tua cidade a causa vai estar resolvida porque Jesus cuida de ti oh glória eu vim falar para os jovens dedique-se para Deus eu comecei a pregar a palavra eu tinha 4 anos de idade eu estou com 34 anos são 30 anos pregando evangelho e eu vou dizer uma coisa a vocês nada me deixa mais feliz quem saber eu estou trabalhando para Jesus levante a mão bem alto missionário você que está lá naquele lugar afastado sem recursos Jeová te trouxe aqui para dizer eu cuido de ti não vai te faltar nada eu cuido de você eu lembro daquele hino será que a igreja sabe ou não sou cantor Deus cuidará no teu seu olhar mais uma vez Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti no teu viver no teu Deus está falando contigo que o seu olhar te acompanhará Deus é a Deus deixa eu ver quem crê no cuidado de Deus aqui eu não vou me demorar mas Jesus está na cruz ensinando e nós temos o que chamamos de três horas de trevas além de estar ferido triste agora ele não vê ninguém ouça a voz de Deus chega uma hora nessa caminhada que não é que não tenha ninguém é que a gente não consegue ver ninguém e se tem uma coisa ruim dessa caminhada é quando a gente se sente só porque em algum momento tu vai te sentir só não é que tu estejas é que a sensação que dá é que nós estamos sozinhos três horas de trevas e Jesus começa a ensinar na cruz ele começa meu Deus meu Deus meu Deus por que tu me desamparou eu ouvi muito no seminário que Deus virou as costas para Jesus porque ele estava cheio de pecado aí eu perguntei um dia para o meu professor professor o senhor é pecador ele disse sou eu disse eu também mas Deus já te abandonou professor ele disse não eu digo a mim também não por que ele não abandonou a gente que o pecado é nosso e vai abandonar Jesus se o pecado não é dele pastor o que aconteceu depois que Jesus falou meu Deus meu Deus por que me desamparaste acabou as três horas de trevas porque o pai respondeu pastor o que Jesus está ensinando Jesus está ensinando aos discípulos que estão ali aos pés da cruz se sentiu só ora achou que todo mundo te abandonou ora achou que ninguém te ama que ninguém gosta de ti ora e você vai ver que na verdade você nunca foi abandonado porque pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta eu jamais me esquecerei de ti pode o teu pai a tua mãe te desamparar eu o Senhor te acolherei Jeová te trouxe aqui pra te dizer não adianta dizer que não come eu não vou me trancar no quarto eu não saio mais não adianta dizer que vai entregar a igreja só tem um jeito da coisa mudar e é com oração sacode esse crente sacode esse crente e diz o segredo da tua vitória na solidão é oração se sentiu só transforma a sensação de solidão em oração é nessa hora que Deus entra no quarto aviva o crente é nessa hora que ele percebe Deus está aqui Jesus continua aí ele brada ele diz tenho sede Jesus está com sede por dois motivos o primeiro é porque ele está perdendo muito sangue o segundo ele está exausto ouça a voz de Deus hoje aqui quando a gente faz muito uma coisa por mais que a gente goste a gente cansa e uma hora a gente cansa de fazer pra Deus a gente cansa de ser crente a gente cansa de ser pastor cansa de ser cantor cansa de limpar igreja cansa de cantar nos no 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 AD Music cansa de ser obreiro cansa de dirigir igreja cansa de ser esposa de pastor uma hora cansa e Jesus estava cansado ele olha e diz eu preciso de água porque eu estou exausto só que o Cristo está ensinando pastor o que Jesus está ensinando ele está dizendo eu estou com sede mas eu estou na cruz Deus está falando com alguém aqui hoje Deus sabe do nível da tua exaustão eu sou muito pequeno e muito novinho pra estar pregando pra vocês porque eu sei que tem obreiro aqui cuidar de ser meu pai meu avô eu tenho que descer e tomar benção de vocês porque eu sei que tem obreiro aqui que já trabalhou pra Jesus mais do que talvez eu nunca vá trabalhar e só Deus sabe como está teu corpo só Deus sabe como está tua alma mas Jeová te trouxe hoje aqui pra te dizer tu não vai parar tu não vai desistir cansado ou não a ordem é marcha se acorde esse crente que está do teu lado e profetiza na vida dele tu não vai parar tu não vai abrir mão da obra tu não abandona teu chamado tu vais continuar só quem vai levanta a mão pro céu dá um prato de glória eu caminho pra encerrar aí Jesus morador está consumado essa frase está consumado ela vem de uma raiz cuja palavra é tetelestai mas quando ela vem pro português o tetelestai forma está consumado e tem uma outra frase que dependendo da tradução da bíblia você encontra está feito então Jesus pra danacruz está feito agora o que está feito a pra você entender e a gente encerra Davi dizia no teu livro estão escritos todos os meus dias só que irmãos eu não creio em predestinação dessa forma então como é que pode estar escrito todos os meus livros se a nossa predestinação é em Cristo e na igreja pra entender isso olha pra cá pra tu entender o mistério nós temos que lembrar do que o escritório os hebreus disse o escritório os hebreus disse assim porque o tabernáculo de Moisés é uma cópia do tabernáculo do céu então é mais ou menos assim Deus chama Moisés e diz Moisés olha quero um igualzinho aí aí Moisés vai pega os os materiais Deus dá sabedoria aos artesãos e eles começam a construir no dia da inauguração eu imagino Moisés isso aqui é a imaginação minha conjectura do pregador Moisés olha pra Deus e diz tá feito não você não entendeu mistério a Bíblia diz ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo peraí pastor como é que ele pode ser o cordeiro morto desde a fundação do mundo se ele morreu há dois mil anos atrás quando a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo a Bíblia está dizendo no céu tinha um projeto o projeto do cordeiro morto aí Jesus desceu na terra nasceu cresceu pregou curou de repente ele percebe que a morte está vindo ele percebe que é os últimos suspiros ele olha pro pai e diz pai sabe o projeto do cordeiro tá feito pastor continua sem entender ah tu não entendeu o mistério no céu tem um projeto de Aron eu tô vivendo a minha vida aqui mas lá no céu tem um projeto do Aron lá no céu tem um projeto de Radair lá no céu tem um projeto de pastor Abraão lá no céu tem um projeto do José da Maria e eu vou dizer uma coisa pra você sucesso de um crente é sair dessa vida e perceber tô morrendo ai meu Deus tô morrendo tô morrendo tô morrendo mas ele olha pro céu e diz tá feito tá feito o que eu tinha que pregar eu preguei o que eu tinha que cantar eu cantei o que eu tinha que ganhar de alma eu ganhei o que eu tinha de profetizar eu profetizei está feito eu dirigi igreja por oito anos em Belém do Pará e eu me lembro que pastor Isamar quando eu ia visitar um doente em fase terminal eu as vezes ficava meu Deus o que é que eu vou falar pro irmão o irmão tá lá na UTI tá morrendo ai eu perguntava ele tá acordado tá acordado eu digo meu Deus o que é que eu vou falar pra ele meu pai e ai eu preparava um texto quando eu chegava dizia irmão tudo bem pastor parou venha cá digo irmão como é que você tá olha o médico disse que eu vou morrer em um mês eu já falei pra ele se eu morrer eu vou pra glória se não é um testemunho grande não é não pastor já falei pra Jesus toma de conta de tudo Jesus eu tô na tua mão e eu saia de lá até mais crente meu Deus eu sou muito crente só que tinha horas que a gente entrava na UTI e a gente via aquele irmão deitado na cama de repente o irmão pegava no terno e dizia pastor em nome de Jesus ora eu dizia por que? eu não posso morrer eu disse por que? pastor eu quero fazer um voto com Deus qual é o voto? se eu não morrer eu volto a pregar se eu não morrer eu volto a cantar se eu não morrer eu vou cuidar lá da mídia da igreja se eu não morrer é eu que vou limpar que a igreja pastor eu não posso morrer e aí eu percebi que o medo não é de morrer o morrer é o de menos o medo é de chegar diante de Deus e Deus não quer saber quanto dinheiro tu tem no banco Deus não quer saber se tu é famoso Deus não quer saber quantos seguidores tu tem no Instagram Ele vai olhar pra ti e vai dizer olha pro projeto e a pergunta é tá feito? tá feito? tá feito? tá feito? tá feito? tá feito? eu vejo o obreiro dizendo ah pastor esse ano vai ser sabático esse ano eu não dirijo igreja esse ano eu não prego esse ano vai ser pra cuidar de mim tu quer parar o teu ministério agora tu já pregou tudo que tinha pra pregar tu já ganhou todas as almas pois então eu vim te dizer enquanto tu tens vida cumpre tua chamada cumpre teu ministério sacode esse crente que tá do teu lado e diz pra ele te apressa varão te apressa varão ouça a voz de Deus e eu encerro você sabe com quantos anos Jesus morreu? 33 pela palavra sobre aquilo que está implícito no texto eu digo pra ser o cordeiro morto Jesus tinha 33 anos você entendeu o mistério? ele não tinha 60 nem 50 era 33 pastor o que o senhor está dizendo? eu estou dizendo que alguns obreiros e obreiras viverão até os 100 alguns não vão passar dos 20 alguns não vão meu Deus pastor só veio aqui pra tanto pregador vou pastor chamar é logo um que vai profetizar minha morte mas talvez você esteja dizendo a partir dos 30 eu começo a fazer a obra e Deus está dizendo com 25 eu te chamo você está pensando que vai até os 70 e Deus está dizendo nos 50 eu te chamo você está pensando que vai viver até amanhã e talvez seja hoje o dia da tua partida pastor por que o senhor está falando isso? eu estou te dizendo que tu não sabe quando é que o eterno te chama meu avô dizia quem de velho não for quem de novo não for de velho não escapa uma hora a gente vai a gente só não sabe quando e é por isso que eu estou pregando o evangelho eu estou me doando eu preguei quando era criança eu preguei adolescente preguei jovem agora estou um adulto e quero ver se eu chego na senequitude que nem o pastor aqui vivo alegre mas pregando o evangelho mas se não der eu vou gastar todo o tempo que eu tiver porque eu quero chegar na glória olhar para Deus e dizer meu pai está feito sacode esse crente e pergunta para ele e aí crente está feito está feito está parado por quê está no banco por quê desistiu por quê faz a obra faz a obra faz a obra eu posso orar aí Jesus dá um brado na cruz pai na tua mão eu entrego meu espírito e morreu mas desamar quem olhou para aquele corpo morto talvez olhasse para Jesus e dissesse coitado desse homem olha como ele terminou todo querido quem tirou Jesus da cruz talvez tenha dito coitado do varão pregou 33 anos mas olha tudo acabado é costume dos judeus lavar o corpo eu fico imaginando os homens lavando o corpo de Jesus e dizendo coitado coitado porque parece que o obreiro quando morre é um coitado posso ler um texto só para a gente orar na terra parece um pobre coitado Jesus não é? apocalipse capítulo 5 João viu Jesus morrer na cruz pastora pastora Nazaré ele viu Jesus morrer na cruz quando ele está com 80 anos ele é levado para o céu só que no céu como no céu não tem passado o presente futuro ele foi levado com 80 anos para o dia que Jesus morreu na terra lá no céu aí ele chega no céu ele vê o pai e aí um anjo brada dizendo ninguém é digno de olhar para o livro nem de abrir os selos e nem o livro aí João começa a chorar aí João chora e diz eu não acredito eu não acredito eu não acredito de repente o ancião toca no ombro dele e Jesus está morto com o corpo lá na terra de repente o ancião toca no ombro de João que estava chorando e disse apocalipse capítulo 5 versículo 5 então um dos anciãos me disse não chore eis o leão da tribo de Judá a raiz de Davi olha agora essa palavra que venceu para abrir para quebrar os selos e abrir pastor o que o senhor está dizendo eu estou dizendo que o corpo morto alguém dizia coitado desse pastor mas quando ele entrou no céu os anciãos vitorioso 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 tu pode não ter boa formação tu pode não ter muito dinheiro na conta tu pode não ser famoso neste Brasil mas se tu morrer agora talvez alguém diga coitadinho desse pastor só que no céu ah pastor tu vai estar vestido de uma veste branca e vai ter gente dizendo entra vitorioso entra entra vitorioso entra entra vitorioso entra entra vitorioso entra eu vim profetizar que tu não vai parar tua chamada eu vim profetizar que tu não vai parar o teu ministério eu vim dizer que tu vais vencer tu vais vencer a luta é grande a batalha é grande mas tu vai vencer eu quero orar e eu pediria que os jovens desta igreja e os obreiros saíssem dos seus lugares obreiros quando eu falo é uma mulher e vem aqui na frente eu quero orar por você Jesus o plano perfeito mistério da graça que me transformou o seu nome é Jesus nome sobre todos venho pra salvar ele me salvou estenda a mão pro alto estenda uma mão pro alto pelo menos uma pastor estou com a minha esposa abraça ela com uma mão estenda a outra pro alto você abraça o seu esposo com uma mão estenda a outra pro alto o jovem estende as duas pro alto o apóstolo Paulo escreve a Timóteo missionário Nazaré ele não está bem a gente sente quando o final está chegando mas ele escreve para o jovem discípulo dizendo estou morrendo meu filho mas eu combati um bom combate acabei a minha carreira e guardei a minha fé eu vim dizer pra você pastor, pastora tu é o Paulo desses Timóteos que estão aqui hoje há um legado espiritual que precisa ser deixado e é por isso que tu não pode parar eu estava vendo a foto do primeiro pastor e eu fiquei olhando e eu digo meu Deus eu estou pregando num legado de um homem que veio debaixo da tua direção ganhou a avó do nosso pastor e eu estou neste altar por causa deste homem meu Deus eu vim profetizar aleluia através da tua vida vai ter novos pastores nesta igreja novas mulheres novas mulheres de pastores nesta igreja missionários que vão ganhar Venezuela Colômbia vão ganhar a África e se a Europa está fria Deus vai tirar a gente daqui de Roraima vai levar na Europa pra incendiar a Europa Glória e é por isso que tu não pode parar você não pode parar você não pode parar fale com Deus agora o que tu está precisando Deus vai visitar a tua igreja aquela congregação que tu estás pastoreando aquela cidade que tu estás pastoreando Deus vai visitar aquele lugar jovem te prepara Deus vai te levantar e quando esta igreja estiver diante de Deus essa igreja vai dizer Assembleia de Deus em Roraima está perfeito olhe, 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 olhe está aqui a tua igreja Deus estende a tua mão agora Jeová estende a tua mão toca no teu filho agora toca na tua filha agora eu já vejo lágrima caindo do rosto de obreiro e de obreira é o teu Senhor te dando um abraço porque não é hora de parar enquanto este hino é cantado sinta a presença daquele que te chamou eita que já tem pastor derramando lágrimas tem muita coisa para fazer ainda tem muita caminhada ainda grande é a tua caminhada tu não vai parar se é de milagre que tu precisa recebe milagre se é de providência recebe providência tu não vai parar tu não vai parar Jesus te espero que tu não vai parar se é de milagre que tu precisa se é de milagre que tu não vai parar esse é Jesus este é Jesus isso é Jesus Ele pagou o preço da minha salvação, Ele pagou o preço da minha salvação, Ele pagou o preço da minha salvação, Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Amém.